Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Túlio Gadelha, um jovem político de apenas 29 anos de idade, praticamente desconhecido do grande público, está tendo seu trabalho e seu passado político sendo exposto por vários órgãos de comunicação sociais, tudo porque ele é o novo namorado de Fátima Bernardes, tal como informa o site Notícias ao Minuto, de acordo com o site de prestação de contas do TSE Tribunal Superior Eleitoral, para sua campanha eleitoral para se tornar um deputado, o político e advogado Túlio recebeu cerca R$ 50 mil da empreiteira carioca gestionine ou sem engenharia, uma ação que, pelo menos naquele momento, não era considerada ilegal, tendo acontecido antes mesmo de se ter iniciado todo o processo da Lava Jato, no qual essa empresa está incluída, sendo um dos grandes focos da investigação. De fato, foi com uma enorme surpresa que, no passado feriado, dia 1 de novembro, uma das apresentadoras mais seguidas e acarinhadas na Globo, mas também na televisão brasileira, Fátima Bernardes, mostrou ao público seu novo relacionamento amoroso, tendo, de uma vez por todas, dado o próximo passo na sua vida amorosa. Encontrando, passado um ano e pouco, o sucessor muito aguardado de William Bonminer, o eterno âncora do Jornal Nacional. De forma inesperada, não foi preciso muito tempo para que o público tenha descoberto o passado de Túlio, tendo até resgatado e recuperado alguns tweets polêmicos que ele escreveu no passado. Como garante o site Notícias ao Minuto, depois de uma breve pesquisa, a mídia descobriu que o jovem político está filiado ao PDT de Pernambuco, tendo recebido apoio financeiro para fazer sua campanha para deputado através do Comitê Financeiro do PDT. Uma das principais doadoras para esse comitê era a empresa carioca Christianine Eusen Engenharia, que nesse momento é citada na Operação Lava Jato e na sua longa investigação, por causa dos alegados pagamentos de propina no contrato das obras do Arco Metropolitano, do Paco Favelas e da Linha 4 do Metrô. Nas redes sociais, muitos internautas, sobretudo fãs e seguidoras de Fátima Bernardes, estão muito surpreendidos pela idade do jovem, mas também pelo seu passado político, torcendo para que esse seu trabalho como filiado do PDT não possa afetar a imagem pública de Fátima Bernardes quanto a sua isenção de opinião política. Vale a pena recordar que, em poucos dias, o novo casal já foi flagrado várias vezes juntos, sendo evidente que o relacionamento é serio, pois nenhum deles esconde o carinho. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.